A Agropecuária Pereira apresenta as novidades do 4º Leilão Genética de Beço. A Agropecuária Pereira está nos preparativos finais para o 4º Leilão Genética de Beço, que será realizado no dia 19 de maio, durante a Expo Alagoas Genética. O remate irá disponibilizar 50 lotes de animais das aças Gi e Girolando. Nicolas, 4ª edição do Genética de Beço, isso aqui é uma das atrações do leilão, que é um lote de novilhas prontas aqui da fazenda, vai ter novilhas também dos convidados, mas o que vocês estão levando de novilha para lá? Hoje a gente está aqui com o lote separado, já está em final de término de preparo de leilão, estamos com 16 novilhas prenhas, tanto de embrião como também de inseminação artificial, semissexado de fêmea, e já estão todas elas praticamente em terço final de gestação. Então, vão ser os lotes mais aguardados do nosso leilão, tirando as doadoras, lógico, são os destaques, mas esse aqui é o nosso principal produto hoje na fazenda, a gente hoje trabalha para ter esse tipo de gado, um gado funcional, um gado já prenho, um gado já próximo, para o produtor que vem adquirir, já começar a ter os seus resultados dentro da fazenda. Além das vacas em lactação e novilhas prenhas, o leilão também irá ofertar bezerras das melhores famílias do girolando. Essa bezerra aqui é a Gabriela da Pereira, leva o nome de uma dinastia, filha de uma das principais doadoras da fazenda, uma vaca consagrada como indivíduo e como mãe, uma irmã dela foi grande campeã da Megalete Nordeste, foi recorde de preço do nosso segundo leilão. A profundidade corporal, espaçamento de costela, linha do sul ombro, ângulo de garupa, nobreza racial e docilidade. Uma das principais características que a gente busca hoje aqui na fazenda é docilidade, nós estamos trabalhando com gado de leite, gado de produção, então assim, fêmeas dóceis. O potencial produtivo é assegurado pela qualidade genética dos animais. Hoje a gente aqui na fazenda, em manejo natural, a gente não faz super lactações, a gente faz um manejo para que o produtor que vem adquirindo os animais, ele possa tratar os animais igual a gente trata aqui na fazenda. Aí a gente hoje aqui tem um pachejo atacionado, ela fica no pasto, ordenha duas vezes, e depois de ordenha ela recebe mais ou menos um quilo a dois quilos de ração por animal. Então, é um manejo normal, um manejo simples, e a gente, com esse manejo, a gente consegue chegar aí nos seus 18, 20 quilos de leite em média. Em média. Em média. Hoje a gente tem animais que produzem 40, 50 quilos de leite aqui na fazenda. Mas dentro do manejo tradicional aqui, que é para qualquer fazenda aqui de alagor, digamos assim, tem um? De 18 a 22 quilos de leite a gente produz aqui. Fica variando de acordo com o período de lactação dos animais, mas a nossa média é essa, de 18 a 22 quilos. De alguma forma ela já ajuda a se pagar, porque só a produção dela ajuda a pagar a conta. Já ajuda a pagar a conta. É essa a intenção. Produzir para que o pessoal do nosso Nordeste venha a melhorar ainda mais o seu rebanho dentro de casa.